Tive a ocasião de dar ao Sr. Presidente de Angola uma panorâmica das nossas intenções no Governo de Portugal de manter este percurso de relação próxima entre os nossos governos, em muitas áreas, da cultura, à educação, às relações económicas, que temos todo o interesse em aprofundar também. É nossa intenção realizar nos próximos meses a Comissão Mista Intergovernamental aqui em Lisboa, dar sequência ao Programa Estratégico de Cooperação e poder, portanto, aprofundar as relações comerciais entre Portugal e Angola. Acordámos em realizar a Comissão Mista Intergovernamental aqui em Lisboa, aproximadamente. Comissão essa que vai, entre outras coisas, preparar a visita à Luanda do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que acaba de receber o meu convite para fazer, nos próximos meses, se possível, já no mês de julho, do corrente ano, com um programa que quer os dois ministros das Relações Exteriores, quer a Comissão Mista, vão organizar, vão preparar para esta importante ocasião. Portanto, as relações entre os nossos dois países, Angola e Portugal, estão no seu melhor. Portugal vai-se candidatar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, e, como é óbvio, Angola, portanto, vai apoiar essa mesma candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança para 2027, 2028. Aouedem! O que é a UMA? O que é o Adel Arabs? GÊNCIA Ou podem comer Alex MIS translates com editor de Portugal ao Conselho de Porto,